Para tudo o que você está fazendo, hein? O Jean me falava de um bônus imperdível para você sair com o Jeep Zero. É isso mesmo, eu estou chamando ele de acelerador de sonho. É, isso é bom, hein? Você tem um CNPJ, você tem na Jeep até R$ 65 mil de desconto. Ah, já acelerador, hein? R$ 65 mil de desconto, esse bônus pode chegar até esse valor, agora você vai comprar seu carro. Tem mais coisa ainda, Jean? Além disso, tem mais um bônus extra. 4% do seu investimento volta para você. É o cashback, na hora isso? É isso aí, é na hora. Você vai decidir se vai usar para documentação, para acessórios, é seu. Ah, não dá para você ficar sem comprar um Jeep agora. São seis endereços, venha falar com o Jean e toda a equipe, R$ 65 mil mais 4%. Vem para cá. Agora você vai comprar um zero. Responde uma pergunta para mim. Quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica para você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Se geral consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de R$ 490, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. Então, você vai gerar uma empresa com mais credibilidade para ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem para eles, faça a cotação do seu consórcio e diga. Eu vim no canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e esse daqui é o Fernando, que é o gerente de vendas da Jeep da Arujelicanduva e também piloto profissional, né? É isso aí. A gente está aqui no Shopping Arujelicanduva, na Jeep da Arujelicanduva, onde tem uma pista de teste para você fazer o seu test drive e para o Fernando te mostrar com toda a emoção, a maior do mundo possível, toda a dirigibilidade, segurança e estabilidade do Jeep Renegade. Inclusive, a gente está aqui dentro do Renegade, com motor turbo, e o Fernando vai dar uma volta. Eu vou segurar aqui, porque a volta é violenta. Dá uma olhadinha aqui. Vou mostrar aqui o controle de estabilidade do carro. Vai falando aí, Fernando. Não precisa apertar botão nenhum, ele já funciona full time, é de fábrica. Eu vou até forçar um pouquinho aqui, para você ver que o carro não sai nas curvas. Meu Deus! É bacana. Controle funcionando. Esse foi o controle de estabilidade, que é sensacional. Nota 10. Esse é uma curva ali a mais de 70 por hora. Agora nós vamos mostrar aqui o controle de frenagem. O controle de frenagem. Eu consigo, você tem a segurança de frear o carro aqui, eu vou frear sem as mãos no volante, para mostrar o controle de estabilidade que o carro tem. Tá, vale lembrar, Fernando, esse daqui é um série S, mas o Renegade, o PCD, aquele que a gente mostra aqui, tem isso também? Tem. Tem tudo isso aí. Todos os carros da Jeep, vou frear aqui sem as mãos no volante. O carro não saiu de lado. Não sai de lado, de maneira nenhuma. E lembrando que a Jeep tem isso, esses controles de segurança todo, desde o Renegade 0.3 T270, que é o que nós estamos oferecendo aí para o PCD, até a Commander Overland, que custa mais de 300 mil. Esses itens de segurança é de série em todos os carros. É muito, 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 muito emocionante fazer essa curva aqui. É tanto que minha esposa que filmava a gente pulou fora na primeira curva. Já saiu. Ela não aguentou, mas o carro, ele passa uma estabilidade que é fora de série. A gente vê o design do Renegade, vendo o design do Renegade, que ele é meio quadrado, um carro mais alto, um SUV, você não imagina que o carro faz uma curva dessa. Você não acha que ele tem essa estabilidade e essa segurança, né, para fazer. E isso, assim, eu gosto de mostrar aqui, Nelson, a pessoa não vai usar isso todo dia, mas ela sabe que tem. Então, isso traz tranquilidade e segurança para ele e para a sua família. Uma hora você fazendo uma pista, você precisa fazer aquela manobra rápida, aquela rolagem rápida e entrar no... Exatamente. Se o seu carro não perde o controle, né? Uma curva inesperada, né, que pode acontecer aí numa estrada que talvez você nunca tenha andado, né? E um outro item interessante que eu vou mostrar aqui é a questão do teste do alce, mundialmente falando, né? Aham. Que você precisa desviar de uma vez, às vezes, de um animal, uma criança, até o trânsito que parou, né? É aquela situação, você está andando na rua, passa uma criança correndo, entra uma criança correndo na sua frente, você precisa desviar. Você precisa desviar. Muito carro perde o controle. Isso, ilustrando aqui, quando você vira o volante e freia, ou ele continua reto, ou ele sai a traseira e sai girando. E o Jeep não acontece isso. Então, eu vou ali no final fazer esse desvio para mostrar para vocês que aonde eu mando, o carro vai pincelar com as pinças de freio as rodas em X e vai mandar o carro onde eu estou... Ele eletronicamente reconhece e usa o freio. Você é piloto profissional, mas um consumidor comum, como eu, que não sou piloto, também consegue fazer por conta do sistema eletrônico do carro. É, o que acontece, eu aqui consigo te mostrar com confiança porque eu já estou habituado com a velocidade, com a frenagem e tudo. Mas a pessoa que está dirigindo normalmente e precisa de uma situação dessa, é o que eu falo, eu gosto de mostrar para ela saber que tem. Pode frear, pode pôr os dois pés no freio e desviar que o carro vai te obedecer. É isso aí, gente. Ó, PCD, você quer comprar seu carro? Ah, mas eu estou com dúvida. Venho fazer o test drive com emoção aqui na Jeep Daruji Arikanduva. Além de todas as isenções que você tem direito, que você consegue, você tem essa experiência que, ó, estou suando com ar-condicionado ligado. Vamos lá, vou acelerar aqui para fazer lá para vocês. Lembrando, qualquer uma das seis lojas que você for comprar do grupo, pode vir aqui fazer o teste comigo. É isso. Ó, vou desviar aqui. Tá vendo? Aonde eu mandei ele, ele foi. Ele foi, ele obedeceu. Ele obedece. Então ele nem rodou e nem continuou reto com o volante torto, ele vai aonde eu mando. É, lembrando, você falou bem, qualquer uma das seis lojas, você pode vir aqui, faz o teste drive aqui. Ó, eu estou comprando no Seasa, na Sumaré, no aeroporto, mas queria fazer um teste aí com você para conhecer o carro melhor. Na prática, esses itens de segurança. Nenhum outro grupo Jeep tem isso daqui, né? Não tem, não tem. Pode vir. E aqui, por último, mostrando todos esses controles de frenagem, de estabilidade em conjunto, é o anticomputamento. Eu vou dar uma volta aqui, 360 graus. Eu vou estar pisando fundo no acelerador, mas vocês vão perceber que o carro mesmo desacelera e vai freando. O carro faz o controle. Para manter a estabilidade do carro. Vamos lá, eu na alça PQP que é mais necessário desse carro acessório, agora é isso? Agora é isso. Tá vendo ele mesmo, desacelera e vai mantendo a estabilidade. Muito bom. Bacana, né? Demais, poxa vida. Então, assim, é legal a gente ter essa pequena pista aqui para poder mostrar na prática todas as funções, principalmente na segurança. Fora a aceleração, que você percebe que a aceleração do VNC é sensacional. E comparado a esse nicho hoje que nós temos de SUVs para o PCD, acho que a maior potência é a do Renegade e o maior conjunto, potência, segurança, conforto é do Renegade. É, isso a gente está falando para o PCD, que é o foco do canal, mas você que não é PCD, ah, eu tenho CNPJ, eu sou do varejo, o carro é a mesma coisa, só a condição. É a mesma coisa. Que ainda tem uma condição boa, mas para o PCD vale lembrar. Se você vier falar que veio pelo canal Mundo Alto, comprando o T270, que você vai levar toda essa tecnologia de segurança, você pode escolher entre bancos de couro, né, Fernando? Exatamente. Ou um rack de teto e tampão traseiro. Que ele vira uma versão Sport daí. Que são os dois itens que faltam aí da versão Sport. É isso aí, gente, ó. Vídeo com emoção. Esse vídeo aqui foi exclusivo para mostrar os sistemas de dirigibilidade e segurança. Porque não adianta você comprar. Ah, mas o meu carro que eu comprei tem um design X. Mas na hora que você precisar, gente, você está com uma carriola na sua mão. A gente precisa de um carro bom, né, Fernando? É, é bacana. E é bacana essa experiência para você saber que você tem isso na mão e a segurança da dirigibilidade no Renegate. Então é bem bacana. Jeep Daruja é o melhor lugar para você comprar o seu carro. PCD, Varejo, CNPJ. Está aparecendo, vai aparecer no final aqui na descrição. Tem o endereço. E sempre tem uma loja. Aricanduva, Aeroporto, Seasa, Aiperdizes. Entre em contato. Vem fazer seu test drive aqui. Vem conhecer o Fernandão. E não perde a oportunidade, né? É isso aí. Pensou Jeep, pensou Daruja. Vem pra cá. Aprende em contato.